Impressionante! Você vai acompanhar com a gente agora. Dá só uma olhada nesse acidente no centro-oeste de Minas. Roda aí! O caminhão desce a rua quando a cabine basculante tomba. O motorista perde o controle da direção, bate contra um veículo e depois atinge um muro. A cabine do caminhão ficou destruída e o motorista preso às ferragens. Nós fizemos trabalho de estricação da vítima e a vítima foi conduzida pela USB 022 do SAMU. A vítima tinha diversos ferimentos, escoriações, entre eles uma fratura na perna direita. Ainda segundo o corpo de bombeiros, o motorista contou que tinha acabado de sair de uma oficina mecânica. Olha, olha, gente, vocês prestaram atenção na caminhonete branca? Vocês prestaram atenção na caminhonete branca? Vocês prestaram atenção? Ó, dá só uma olhada. Ó, ó, olha a caminhonete branca aí. Dá só uma olhada. Olha, olha, olha. Ó, isso foi Nova Serrana. Gente, o caminhão ali, a cabine virou, ela desceu. Imagina o motorista ali dentro. Meu Deus do céu, ele não pode fazer nada. Ele não pode fazer nada. Agora, esse caboclo da caminhonete branca aí, se ele anda mais... Uma rodada no pneu, já era também, viu? Era mais uma rodada no pneu. Ali que chama um beiço de purga. Você já viu falar um beiço de purga? Pega lá, Cláudio. A hora que chegar na caminhonete branca, você para. Dá uma parada. Olha, olha o caminhão. Olha, a cabine virou. Aí, segura aí, Cláudio. Segura. Ó, ó, olha só. Era mais uma rodada no pneu. Como diria meu pai, a caminhonete tomou um esfregão. Tomou um esfregão a caminhonete ali, viu? Mas o motorista, graças a Deus, ele tá bem. O motorista tá bem. O motorista tá bem. Mas olha, a vida dele ali pode comemorar o aniversário dele. Imagina, o cara tá dentro da cabine, aquilo vira. Acabou. Não tem sentido mais nada. Não sabe o que tá acontecendo. Só esperando a pancada. E tinha acabado de sair. Tinha acabado de sair da oficina. A informação dele vai direto ali, ó. E olha o tamanho desse caminhão. E os bombeiros correram ali. Mas eu vou lhe dizer um negócio. Acabou com a caminhonete. Era mais uma volta no pneu. O negócio tinha ficado terrível ali. Porque ia entrar no meio da caminhonete. Ia virar e infelizmente ia acontecer uma tragédia ali. Por mais que aconteça, né? Porque esse caminhão desse... Meu Deus do céu. Que coisa impressionante. Que coisa... Olha lá. A cabine virou, ó. Ó. Ela... Imagina o motorista ali, gente. Ele perdeu o controle de tudo, ó. Perdeu o controle de tudo. E tá aí o beiço de purga na caminhonete branca. Você vai acompanhando o Alterosa Alerta e a gente vai mostrando os fatos relevantes do... Do tudo que acontece no sul...